Música A paz sempre parada Ouçam a tua pensão Ouçam a tua pensão Ouçam a tua pensão Ouçam as nossas mulheres Os carinho e atenção São os mais lindos unhos Fornes do nosso coração Os povos made para elas Tão-os tudo a tuu Com pra da dedicação E se elas querem o arrasa um beijo Como é que a volta? Noche! Noche! E se elas querem por favor O monos carinho Noche! Noche! E se elas querem o imposto a paneira, nós vim, nós vim. E se elas querem a noizinha brincadeira, nós vim, nós vim. E nós são roxas! E se elas querem o imposto a paneira, nós vim. E se elas querem o imposto a paneira, nós vim. E se elas querem o πosto a paneira, nós vim. E se elas querem o imposto a paneira, nós vim. E se elas querem o imposto a paneira, nós vim. Nós me batalhem! Ok, malta! Vamos lá essas palminhas! Eu quero palmas aqui! Vamos ver essas palminhas então! Vão lá! Ai que eu sou teimoso! Ai que eu gosto de palmas! Ai que eu gosto de ver palmas em São Paulo, malta! Vão aí, é! Pessoal, vocês já sabem, não importa, é posto para todos! Não importa!